Música Salve gurizada, beleza? Mais um jogo pro canal, cara, e dessa vez trazendo Outlast Joguinho de terror, vamos fazer uma série também desse jogo E cara, se você quer saber um pouquinho sobre a promoção que eu tô fazendo de sortear alguns jogos de terror Tá tudo explicado lá na minha página e, como eu sempre falo, se você tem interesse de saber Ou se você sabe algum jogo de terror, por favor, comenta na descrição Então vamos lá, no nível normal, né mano? Normal, no nível normal, pô A gente sabe disso Então vamos pro jogo Galera, aqui o jogo tá muito alto, velho, eu tô sozinho em casa Agora é 1h22 da manhã Eu tô só em casa, que meus pais saíram E vamos que vamos Será que tem sensibilidade, mano? Ah, o volume tem que tá estrondando no meu ouvido Mano, eu lembro que a história do jogo É esse repórter que ele vem aqui investigar o que aconteceu Nesse hospício, que ele foi fechado do nada, assim, tá ligado? Que eu me lembro, era isso a história Guys, eu vou separando também por episódios Esse aqui também Vamos zerar essa porra, velho Cara, tomara que você esteja gostando dessa série nova De jogos de terror no canal, cara Tô muito animado Agora Eu faço Você não me conhece Tenho que fazer isso Rápido Eles podem estar monitorando Fiz uma consulta de duas semanas no software Desentoração E um monte de... Estou invadindo todos os tipos de acordos não divulgados agora E é sério Foda-se esses caras Coisas horríveis acontecem lá No entanto Não entendo isso Não acredito nem em metade das coisas que eu vi Médicos falando sobre terapias de sono Tá, tá, tá Galera, se vocês quiserem, vocês tiram um preguiço de ler Eu tô com preguiço de ler Ele gosta de ler Pega a pia Pega a câmera Vamos lá, essa porra Camerazinha, dá um zoomzinho, delícia Visão noturna, GG também Você tem que aprender como é que faz isso, né, essa porra Que me explica no tutorial, caralho Tab É as notas Deixa eu aumentar um pouquinho, um pouquinho a acessibilidade, tá muito baixa Vamos dar uma olhadinha pra lá, dar uma olhadinha pra cá Aqui a câmera Qual que é a porra da visão noturna? Para abrir uma porta, pressione o botão esquerdo do mouse Mano, tem um cara ali, velho Você viu, mano? Que eu vi a luz acendendo Mano, eu lembro que eu já joguei esse jogo uma vez, velho Mas eu não lembro como é que GIFT COIN Só que eu lembro um pouquinho da primeira parte, velho Porque eu lembro que era bem aqui nas beiradas que tinha que vir lá Tem mapa aqui, não? Caralho, mano Que chato essa porra Mano, porque tem um monte de carro aqui Que loucaço aqui, velho Ai, meu vidro tá coçando, velho Ah, tá vendo uma janela ali aberta, hein Eu sei como que é o gacho, né, mano Eu sei como que é o gacho, né, mano Será que vai testar? Mano, eu tenho certeza que eu vi alguém passando Nossa, eu tô ficando maluco já nessa porra Mano, tá muito alto o barulho, velho Para que esses barulhos... Mano, eu adoro filme de terror Eu não tenho medo Mas jogar, mano, é outra coisa, filho E o som é muito alto, velho O som que me assusta nessa porra Para com essa merda Meu Deus Tá muito alto, mano Eu vou tomar cada pulo nessa porra de susto Não tem nada dessa porra Galera, eu vou separar por capítulos aqui também Nossa, como que é difícil e chato de abrir a porta Deixa eu entrar ela pra vasculhar aqui, sei lá Para de usar essa porra É, agora eu não assustei não, viado Mano, virava que era alguém ali, mano Ah, mano, tem sangue já ali no chão, velho Mano, esse aqui vai dar merda Vai dar merda Meu Deus, na hora que eu virar vai ter um cara do meu lado PC aqui, mano Vamos jogar nesse PC Ah, uma pilha, mano Dá pra pegar os documentos aqui, mano Tá uma árvore batendo, filha da puta Para, velho Mano, isso aqui vai dar merda, mano Tem pegado aqui o que eu tô vendo, velho Lembra que tem umas fichas de paciente aqui, velho J, J Você sabe psiquiatra, mano Caso, número 174 Iniciais, paciente, mano, Billy Tá, vamos ver Paciente alega ter progredido no estado de sonho e busto autodirecionado Atividade de motor morfogênico observada em escala sem precedentes Continuando o estágio 4 Ah, gente, se vocês quiserem dar uma lida aí, ó Vocês dão um pause e dão uma lida, tá ligado, mano? Ah, isso aqui vai dar merda Ah, a mãozinha dele, ah, a mãozinha dele Mano, eu tô aqui zoando, mas é pra não chorar, tá ligado Ah, mano Ah, velho Por que você fechou a porta, velho? Tô com o alarme, tô com o alarme e corre, mano Ai, cara Mano, tem uma tripa aqui em cima, velho Você acha mesmo que eu ia atrás do filho da puta? Não vai ter alguém aqui dentro, mano Mano, vai ter aqui alguém aqui dentro, mano Mano, vai ter alguém aqui dentro, mano Na moral Que porra é essa, velho? Mano, você acha que o cara não tá me ouvindo, velho? Aqui em cima dessa porra Caralho, velho Tem um cara ali, mano Eu vi o cara ali, mano Eu não vou descer daqui nunca, mano Caralho, de jogo Salvando Beleza Tem que vir pra cá ou pra cá? Pra cá deve estar fechado, né? Como é que abre mesmo? Ai, filha da puta! Mano, meu coração parou de bater por 3 segundos Filha da puta! Ah, vou parar de jogar, vou parar Filha da puta, mano Que susto do caralho Escaparam os variantes Caralho, velho Caralho, velho Que jogo do caralho, mano Eu não sabia que era tão filha da puta assim Mano, eu vou parar com essa série de jogo de terror Que eu vou morrer do coração ainda, essa porra Mano, por que eu fiz essa série de jogo de terror? Mas nem fudendo eu vou pra cá Meu Deus Caralho, é igual bosta E quem é você? Que interessa, palhaço Caralho, mano Que susto naquela porta, mano Tá uma porra Tem a missão de estuprar o seu cu Que susto, mano Você é louco Caralho, que susto, velho Nossa, cabeça aqui Mano, não sei quantos minutos deu de gameplay, velho Mas vamos lá Vou jogar mais um pouco Tem umas tripas aqui Tem outras tripas pra cá Tá, lá Nota Mano, ó Vou deixar aqui Se vocês quiserem ler Vocês não pausam no vídeo E dá uma lida, beleza, mano Que isso aqui é só Notas, tá ligado? Eu não tô afim de ler agora Porque eu tô cagando Nessa porra Eu tô com vontade de cagar E vai sair a merda do meu cu daqui a pouco Mas nem fudendo eu vou descer ali Ai, caralho Mano, eu vou recarregar essa porra Que vai dar merda Ah, a bateria é cheia DG é isso Mano Mano, vou tomar no cu No que eu tô abrindo essa porta Como é que abre essa merda? Mano, você acha que esse cara não vai levantar? Mano, vai Ninguém vai levantar Com certeza Faz foda-se Tem uma cabeça aqui Aqui não tem nada Caralho, morrendo Caralho, morrendo Opa, tem uma pilha aqui Quem fechou essa porta? Mano Na hora que eu sair eu vou dar de cara Com o satã, velho Pelo amor de Deus, gente Na boa, vocês tem que dar like nessa merda Porque É muito tenso Você precisa dar Cartão Cartão Ô cartão, filha da puta Eu não sei qual episódio Que é, será? Então caralho Ah, aqui dá pra passar Só queria sair Só queria sair Mano, na hora que eu vou ter que ficar vasculhando esse lugar inteiro, mano? É sério isso? O que ele tá falando? Mano, isso não tá legal Tá no cara bugado lá na frente Vai, sei lá, mano Mas é fudendo Eu vou descer ali Mano Você acha que esse cara não vai levantar Na hora que eu passar? Ah, tá bom Bom, meu cu se ele não levantar Pra me assustar nessa porra Vai, mano Não levanta, mano Por favor, mano Não levanta Amigo, amigo Vou ter que passar por aquele cara, velho Bateu um bagulho aqui, velho Outra ficha, galera Aperta J Galera, vocês dão pausa e lê Eu tô Tô muito tenso pra ler essa merda aqui Itacaraio Itacaraio Ah, mano Ah, mano Ah, velho Na moral, mano Esse cara vai me comer o cu, velho Ai, meu Deus Mano Mano, esse cara vai me... Mano Caralho Caralho Que porra é essa, velho Ai, caralho Mano, o que esses caras estão fazendo aqui de boa, mano? O que eles estão assistindo, velho? Meu Deus do céu Gente, eu não quero atrapalhar, tá? O filme tá bem bacana Tá bem legal Deixa eu fazer daqui Pelo amor de Deus Ah, mano Tem um cara ali Esse cara vai levantar, mano Na moral, velho Para de fungar no jogo, velho O cartão aqui, mano Ah, esse cara vai levantar Foda-se Viado Mano, você acha que eles caras agora não vão me perseguir? O cartão não acessa para o controle de segurança Eu tenho que ir lá naquela porta lá Que tava precisando do cartão Ah, mano Esses caras que estão de boa assistindo TV Globinho, né? De boas Ah, mano Esse cara vai levantar, mano Eu tô falando, velho Eu nem lembro mais onde que é a sala Mano, esses caras vão correr como um filho da puta aqui, velho Para Se mexe Ó, amigo Amigo Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, meu Deus Meu Deus Todo mundo vai levantar Todo mundo vai levantar Onde que é a sala? Onde que é a sala mesmo, velho? Ai, caralho É pra cá Já lembrei Já lembrei Já lembrei Corre, corre Caralho Corre, moleque Usa essa porra Abre essa porra Fecha essa porra Fecha, fecha Fecha Meu Deus Entra no armário Entra no armário Entra no armário Calma Caralho, mano Calma Respira fundo Respira fundo Respira fundo Beleza Beleza Vou acessar Vou acessar essa porra Vou acessar essa porra aqui Ai, caralho Ó o carecudo lá, mano O carecudo ali, mano Ai, Jesus Fudeu Bahia Fudeu Bahia Fudeu Bahia Meu Deus Calma Pensar Vamos pensar Esconde O que que tá batendo Nessa porra, velho Você vai aqui, né Filho da puta Eu vou encontrar Você Todos Vocês Seus malditos Mano O que que é esse cara, velho É o Kid Vampeta, mano Olha pra trás Não O que eu tenho que fazer Eu tenho que ir lá no porão, né O cara falou pra mim, né, mano Reinicio o gerador no porão Bom, gurizada, então Eu acho que esse primeiro episódio Fica por aqui No próximo episódio Eu vou estar gravando lá Indo pro porão Então, cara Eu espero que vocês tenham gostado Demais desse jogo Cara, esse jogo aqui Eu não lembrava que era tão Tenso assim, mano Caralho, velho Que susto que eu tomei Aquela hora, mano Você é louco, velho Mano, juro Cara, se você gostou de verdade Por favor, cara Deixa o seu like Que é muito importante E outra Se você achou legal, cara Mostra pro seu amigo Esse vídeo Fala assim Pô, o jogo que tá gravando agora Jogos de terror e tal Tá ligado? Vamos dar aquela moral pra mim, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Até a próxima E fui Até o episódio 2 Tchau 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 Tchau